Eu sou o doutor Davi Teixeira Abreu, trabalho aqui no Hospital do Maracassu Médio. E aqui nós temos um atendimento exclusivamente para a população, um atendimento amplo, um atendimento muito humanizado. A gente faz o atendimento 24 horas e, além disso, a gente tem os postos de saúde que vão buscando a demanda da atenção básica, que é fundamental. E, apesar da demanda muito alta, o município tem aguentado e tem suprido todas as necessidades da nossa população. A gente faz internação hospitalar, quando é necessário fazemos a regulação de leitos também. A gente tem acesso a um sistema de regulação, onde nós temos acesso a outros hospitais, hospitais macro-regionais como o de Pinheiro, de Santa Luzia do Paruá também, até o Hospital de Carota Pera, também o Hospital de Santa Inês. E aqui eu queria dar meu grande agradecimento ao Tio Gal, que tem feito uma gestão de extrema qualidade. Eu acho que quem vive no Maracassumé sabe a grande diferença das gestões anteriores, não é querendo comparar, a gente não faz comparativos, a gente trabalha com fatos. Então, a realidade do Maracassumé hoje é completamente diferente. Hoje nós temos um hospital funcionando exclusivamente para a população do Maracassumé, demanda aberta 24 horas, com suprimento para todas as áreas, pagamento em dia. O Tio Gal nunca falhou conosco, o Tio Gal sempre nos deu suporte. Eu fico muito feliz, me sinto muito lisonjeado em fazer parte dessa gestão.